Rapaziada, saiu um novo promo code aí, eu já tô postando isso aqui logo na hora, então vamos lá. A gente vem aqui nesse site que vai tá na descrição, ok? Entra aqui e coloca esse código aqui, eu vou deixar um tempinho na tela pra vocês, ok? Pra vocês irem aí e postar, aí vai ser bem ligeiro aqui, vamos dar um resgatar. A gente vem aqui e resgatar, e foi resgatado com sucesso. E daí vocês já vão ter o item, que é o chapéu de menta, aí ele já vai tá indo no seu inventário, ok? Então resgate em rápido, por quê? Porque ele vai ser um tempo ili... ele vai ser um tempo limitado, ok? Então resgatem aí logo, beleza? Então muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até a final, o Alan até mais e tchau, falou, fui!